Ah, eu não gosto muito de falar de mim, não. Olha o Corinthians de Marcelinho! Eu acho que eu fui um cara dedicado, aplicado, com convicção do que estava fazendo. Daí deixo vocês analisarem. Marcelinho! Acho que eu não vou deixar cá só o de 98. Acho que o de 98 e o de 99 foram brilhantes, porque o primeiro de 98 foi o primeiro título brasileiro pelo Corinthians. Marcelinho! Gol! É do Corinthians! Marcelinho! E 99 de ter saído realmente de uma situação um pouco complicada na competição e a gente mantém a mesma equipe. Acho que esses dois títulos aí foram brilhantes e nós conseguimos ter a sequência para uma Libertadores do outro ano. O Brasil inteiro sabia que eu tinha condições de fazer parte do grupo da seleção de 94, de 98 e de 2002. Jogar era uma consequência, era opção de treinador, mas eu sabia o que tinha nas minhas pernas, um potencial para poder ajudar o Brasil. Mas eu respeito e respeitava o momento. É o mais importante que eu tenha reconhecimento de todo brasileiro, de que eu poderia ter disputado essas três Copas do Mundo. E acho que isso é o mais gratificante para mim. Da onde eu saí, do bairro de Sulacabe, do menino pobre, humilde, que graças a Deus estudou e conseguiu vencer no esporte. E hoje ser uma referência para os mais jovens, como desportista, como cidadão, isso me credencia toda essa felicidade. Contra o Santos, na Vila Belmiro, aquele gol de placa, onde eu dei um lençol de chaleira no Ronaldo Marconato e peguei o Edinho no contrapé, arrematando de chapa, que é a parte interna do pé, no lado esquerdo dele. Mas eu lembro que uma jogada onde o Carlos Roberto pega a bola e dá para o Tupanzinho, o Tupanzinho vai conduzindo, olha para o lado direito, olhou para o esquerdo, me viu, né? Deu aquele famoso passo de chapa rápido e eu tive que pensar rápido na frente do zagueiro e dar um lençol de chaleira. E aí quando a bola está vindo aqui em cima de mim aqui, eu entrar de chapa, que é a parte interna do pé, no contrapé do Edinho. A contra o Palmeiras, né? Aquele do meio de campo que o Veloso não fez a barreira. Depois eu fui que abrir a bandeirinha, fiquei tão doido com aquele gol. O gol da final do Campeonato Paulista, de 95, também lá em Ribeirão Preto. Vem para a bola Marcelinho, chance do gol de empate, está autorizado, tomou distância, pé direito, vai marcar, toma o pancá. Gol! Fantástico! É, o gol contra o Vasco, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 98, a bola faz uma curva. 15 no segundo tempo, partiu Marcelinho, bateu! Gol! Gol! Gol, Corinthians, do Maracanã! O gol contra o São Paulo, no Morumbi, que onde quem tinha que bater o escanteio era um pé esquerdo, eu bati de direito ao contrário, de três dedos, a famosa três dedos, e a bola entrou. E o gol contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, na semifinal do Brasileiro de 94, que eu fiz o gol de cobertura. Marcelinho, você é considerado um gênio nas bolas paradas, qual o segredo de Marcelinho Carioca? Acho que muito treinamento que eu fiz, muita perseverança, primeiro a chegar, a última a sair, e tive a maior felicidade de sair do Madureira e chegar no Flamengo e pegar Arthur Antunes Coimbra, nosso querido Zico. Ele faz os gols de faltas, mas ele está sempre aí treinando, procurando se aperfeiçoar. E após o treinamento profissional, eu fico ali do lado, olhar ele cobrar as faltas, e eu pedi, possui, posso aprender e posso tentar alguma, lógico, já você vai estar fazendo um gol no Mineirão, no Morumbi, no Maracanã, já já, é só você se dedicar. Ih, que desagradável! O lance da Libertadores, né, que eu queria ter dado aquela alegria para todo o torcedor corintiano, mas o Marcão foi feliz. Marcelinho vai para a cobrança, ele contra o Marcos, lá vai Marcelinho com o pé direito, Marcelinho e Marcos, partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Acabou! Acabou a decisão da semifinal da Libertadores! Ele foi merecedor, mas foi um momento muito triste para mim. Marcos, outra vez, herói do Palmeiras, pega o último pênalti cobrado para o Marcelinho. Narrar não é comigo não, deixa aí para você, para a Fernandinha, deixa para a galera aí que é tudo profissional da comunicação. Flamengo Agradecimento Valência Aprendizado Santos Reconhecimento Vasco Gratidão, alegria Brasileza Uma experiência Santo André Uma inovação que me deu certo Corinthians Corinthians de minha vida, Corinthians de minha história, Corinthians de meu amor. Essa é a frase que resume a nossa alegria.